Música Nesta semana a música brasileira sofreu mais uma perda. O baixista do Raimundos, Caniço, morreu na segunda-feira, 13 de março, aos 57 anos, vítima de um infarto. Após desmaiar e sofrer uma queda em casa, o músico foi levado ao hospital, mas não resistiu. Membro da formação original do Raimundos e presente em várias fases da banda, Caniço participou da construção de grandes sucessos do grupo brasiliense, como o disco Sono Foreves, de 1999, que reúne faixas icônicas do rock nacional. Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Nas redes sociais, músicos e amigos fizeram suas homenagens ao baixista. Dentre eles, Digão e Rodolfo, ex-companheiros de banda. Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Mulher de fases Mulher de fases Mulher de fases Cu